bom dia amigos do canal bonsai tamashiro faça você ou seu bonsai hoje a gente está aqui com uma planta é um pé de limão esse pezinho aqui é de um amigo meu e ela foi plantada tem vários erros tem 15 anos segundo ele essa planta então é uma planta assim bem velha já de idade só que há 15 anos atrás a gente não tinha no youtube é muita informação sobre bonsai então ele por si só começou a estudar e não teve muita informação então ele iniciou daquela forma do que com que ele tinha de de conhecimento então hoje a gente vai trabalhar ela para tentar melhorar é o aspecto dela trabalhar bifurcação é talvez com necessidade só que que acontece eu queria é falar para vocês é a a importância é no caso ele não sabia mas é de acordo com que a gente vai mexendo a importância de fazer isso aí é corretamente porque veja bem uma planta de 15 anos já era para estar pronta já era para ser um bonsai 15 anos é muito tempo dá para você fazer um bonsai com 15 anos só que como ele não adquiriu muito 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 conhecimento sobre a espécie por exemplo para você ter uma ideia eu não consegui hoje né nesses dias agora achar muita informação sobre limão bonsai de limão por que que eu não consegui também existe algumas plantas que elas não suportam muito tempo no vaso então você vai ter ela por um tempo depois ela ela vai morrer porque é da espécie ela não suporta muito tempo então por isso que a gente não vê muito é muito no youtube a bonsai de manga bonsai de não sei o que tá tal várias frutíferas a gente não tem porque elas não suportam o vaso tem um já são mais resistente então você vê muito por aí então o limão eu não sei como funciona se ele suporta se não suporta eu acredito que não porque a gente não tem muito conhecimento a gente não tem muito muito vídeo por aí muito sobre limão mas a gente vai aplicar aqui nele é as técnicas que a gente fica em qualquer planta e então a gente vai fazer esse transplante é passo a passo e você já conhece transplante você já sabe como é que faz nosso primeiro vídeo lá ensina e você vai a gente vai fazer aqui hoje aqui nessa planta o que a gente fez no primeiro vídeo então a gente vai um transplante nela e aplicar as mesmas técnicas as aplicar os mesmos ensinamentos e depois a gente vai vir fazendo as podas de ramificação é já perdeu muito tempo lá tem 15 anos então já perdeu muito tempo a gente não quer perder mais tempo que a gente quer ver uma planta né uma planta é bonita então a gente não vai seguir a risca muita coisa que não porque a gente precisa ganhar copo aqui nesse caso você pode ver que ela ela não seria provavelmente né essa aqui seria a frente dela provavelmente só que você vê que não tem formato nenhum sabe não tem formato nenhum tá tudo muito confuso então a gente vai achar uma frente pra ela hora que a gente for descobrir que as raízes a gente vai achar a frente dela a gente vai fazer uma poda é passo a passo aí vamos ramificar ela e ela já tá já emitindo muitas flores tá vendo então é a gente tem que fazer isso daí para poder ela vem com mais força tá bom então você vai seguindo com a gente aí gente muito importante é mostrar isso aqui para vocês ela está num vaso que não é adequado para ela tem só quatro flores aqui tá vendo isso é muito pouco muito pouco para treinar água muito pouco muito pouco para poder entrar é oxigênio para as raízes então ela já tá num ambiente não é ideal para ela ela deve estar com certeza no substrato também que não seja ideal está com muitas raízes ela tá saudável mas vamos fazer aqui o arreteado do substrato vamos deparar as raízes aqui você viu que ela tá num ambiente que não é ideal para ela tem muito tempo de tempo que não faz transplante nela ele não sabe que tem que ser feito por exemplo naquele poste todos os anos com certeza tem muitos anos que não faz um transplante nela então a planta ela apenas sobrevive nesse ambiente aqui ela não vai crescer ela não vai é desenvolver ela vai apenas sobreviver nesse ambiente aqui um substrato que não é que não é ideal para fazer bonsai para bonsai né aqui a gente tem terra somente terra então as plantas ela não desenvolve com com facilidade as raízes e afirmando aí né novamente que ele não tinha muito conhecimento na época ele não sabia como é que tinha que ser o substrato que a gente tem que fazer esse substrato drenante ele não tinha muito conhecimento porque ele tem um outro hobby então esse tipo aí era só uma distração isso aqui não aprofundou muito e também não tinha muita informação na época mas a gente vai estar tentando aqui fazer um bom trabalho nela vamos ver como vai ficar essa planta que vai sair aqui ela tem muita raiz também muito 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 raiz isso aqui impede a planta de respirar ela a boca da planta é raiz né as capilares então ela tem muita boca para pouca para pouco alimento a gente aqui agora tem bastante fura tá vendo bastante drenagem bastante oxigênio no fundo a gente coloca essas pedras para poder ajudar na drenagem então como a gente não tem muito conhecimento dessa espécie como é que eu fiz o substrato dela e eu fiz o substrato para a frutífera né que limão é uma fruta a gente colocou aí 40% de pedrisco né pedrisco se você não conhece a gente tem um vídeo ensinando sobre substrato pedrisco é a areia de construção você vai coar ela passa na peneira grossa tira aquela sujeira e depois na peneira mais fina o que ficar acima da peneira fina é o pedrisco você vai usar ele a gente coloca 40 por cento dele a gente coloca 50 por cento de substrato vegetal e 10 por cento orgânico tá bom então a gente fez um substrato aí bem não é não tão drenante né mas também não um substrato que não deixa acumular então então a e E aí É gente, como eu disse para vocês, é uma planta que não tem connicidade, não tem edifurcação Se a gente fosse trabalhar ela corretamente mesmo A gente teria que fazer quase que uma poda drástica aqui para poder iniciar a bifurcação Então a gente iria perder muito tempo Então a gente vai só fazer uma correção em algumas coisas aqui Para a gente poder ter um trabalho Um trabalho interessante Por isso que eu falo que é a importância de começar Começar algo com conhecimento Para a gente não perder tempo Porque imagina, igual sempre falo aí no canal Você iniciar Uma planta aí que você não conhece E depois de 15 anos ainda Tanta regra, tanta dedicação E você não tem um trabalho ainda Você não consegue ter um trabalho ainda Terminado Então é desmotivante Sabe, é desmotivante Você falar Eu não quero continuar com isso mais Porque Tem tanto tempo e eu não tenho uma planta Então isso desmotiva a gente Então você tem que iniciar Iniciar Da forma correta Para você ter um resultado Acho que eu coloquei uma daqui Acho que tá bom aqui Acho que eu vou amarrar ela Que a gente vai fazer um tapode aqui Então eu vou ter que amarrar ela Você pode ver que a planta está bem compactada Ela vai estar bem baixinha Isso é bom Isso é interessante Não está bem compactada Então ela vai mexer muito Tem que jogar ela o máximo para cima possível Então aqui já está bom Vou só amarrar ela É importante que a gente amarre ela no fundo do vaso Para ela não ficar mexendo Vou usar aqui o aranhão e meio Gente, eu não sei Eu não perguntei para ele Eu esqueci E ele não me falou Qual o tipo de limão que é Que é isso daqui Não sei se é o galego Não sei se é o Se é o rosa A gente só vai saber depois que vier o fruto O que a gente amarra a planta Não sei se você já falou aí no canal A gente amarra ela Porque ela vai soltar aqui Agora Vai iniciar o nascimento de novas raízes As capilares Então se ela ficar balançando muito Com o vento Se alguém quiser vir aqui com a mão Essas raízes vão se quebrar Elas vão se quebrar Vai arrebentar Isso vai danificar a planta Então a gente faz isso daqui Justamente para ela não Não mexer Não ter muito movimento Uma coisa é certa Ela está bastante saudável Está bastante saudável Isso é bom Eu estava sobrevivendo Nesse substrato Eu coloquei também Esqueci de falar Coloquei Uma porcentagem bem pequena De carvão Tá bom? Carvão Quanto menor Ou O tamanho dele Melhor Ele desenvolve melhor O seu Sua função Já vem com o racho Para poder Incomodar O substrato No meio das raízes Para não ficar A bolsa de ar A gente não perder Nenhuma raiz Porque Nesse momento Agora O que a gente não pode É perder raiz A gente já diminuiu Diminuiu as raízes Aqui Não diminuiu Diminuiu bastante Vamos dizer assim Mais ou menos 50% Porque tinha muita raiz A gente não podia deixar Aquelas raiz Mas eu diminuiu Somente o suficiente Para ela poder caber No vaso Aqui A gente não podia Tirar mais não Bom Então isso pode estar feito Agora a gente vai Trabalhar A foda dela A gente está vendo aqui Que Ela não tem Uma ramificação De aula Está vendo aqui Esse galho aqui Ele sobe Ele sobe 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 Vai lá para cima E aqui em cima Começa uma Uma ramificação Que nos interassi Que nos Desculpa Que nos inter Inter Desculpa gente Eu confundi agora a palavra Que nos interessa Só que Está muito alta Essa bifurcação A gente precisava Que ela fosse mais baixa Mas o que a gente vai fazer Eu vou Vou fazer uma poda aqui Fazer uma poda aqui E jogar Essa ramificação Que está aqui em cima Mais para baixo Aqui está vendo Ela tem uma ramificação Aqui embaixo Então a gente vai compactar Qual que é o A ideia É sempre compactar a planta Para ela ficar sempre mais baixa E esse limão Ele está com uma folhagem nova E essa folhagem Provavelmente vai ser Menor do que a anterior E assim sucessivamente Quanto menor você vai Quanto mais for trocando as folhas Vão vindo folhas menores Então A gente vai fazer uma poda aqui Para poder Vamos ver se a gente ganha uma brotação Aqui Entendeu Aqui ó Está surgindo brotação novas aqui também Só que na verdade O que a gente vai fazer Como é que a gente começa Essa poda Para a gente não se perder A gente começa sempre de baixo para cima O bonsai A gente começa a trabalhar ele de baixo para cima Então a gente foi lá nas raiz Mexendo as raiz Beleza Então eu não quero muito galho aqui embaixo Eu quero galhos mais em cima Para a planta não ficar Muito compactada Pelo tamanho da folha Para a unidade de proporção Então esse galho aqui Eu já vou tirar ele Porque você viu que até para colocar ele aqui Foi difícil Então a gente vai arrancar essa ramificação aqui Porque ela não está me interessando Né Essa aqui vai ser a frente dela Provavelmente vai ser essa daqui Porque Essa aqui vai ser a frente dela Porque aqui já tem um galho de fundo Já está mandando aqui para trás Tem os galhos de laterais Então Essa aqui vai ser a frente dela Futuramente pode ser que mude isso Mas a princípio Vai ser assim A gente vai tirar Não sei se eu tiro essa lateral aqui Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa lateral aqui Vou tirar essa lateral Eu não vou Fazer uma poda aqui Não vou diminui-la tanto Eu vou fazer Algumas Algumas podas aqui No ápice aqui Para poder Aumentar a bifurcação dela Futuramente Eu faço uma limpeza melhor Então Vou somente Fazer uma poda aqui Nesse galho aqui Já tem 15 anos já Que essa ponta está 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 sendo Cultivada, né Vamos dizer assim Então a gente não vai perder muito tempo não Porque A gente precisa de ver um resultado Exercifatório Para a gente poder Para não nos animar, né A gente quer sempre ver o resultado das coisas Tirei aquele galho Esse galho aqui Esse galho aqui Não interessa Esse galho vai sair Esse galho aqui Esse galho aqui Não interessa Ele vai sair Esse galho Vindo aqui para trás Eu não sei o que eu faço Com ele Não sei se eu deixo ele Na verdade Essa planta Ela foi plantada Deitada Para você ver, tá vendo Ela foi plantada Deitada Talvez se eu colocasse ela em pé Eu Tarei para fazer um trabalho melhor Até mais bonito Então eu acho que vou fazer isso Eu acho que vou plantar ela em pé As plantas dele Não sei o porquê Mas a maioria delas Veio todas plantada Deitada Não sei o que aconteceu Todas elas vieram Plantada Deitada E essa daqui Eu vou fazer isso Vou fazer isso Vou plantar ela em pé Vou tirar aqui Da que tem a pena Vamos plantar ela deitada Ó, em pé Ela tá deitada Tá de uma forma Que não tem nada a ver Né A natureza dela Esse aqui não tem nada a ver não Tá A planta não vai Ela já tá sofrendo já Um estresse Vou pegar um Vou fazer isso agora Por quê? Ela já tá sofrendo esse estresse já Do transplante Então eu tenho que aproveitar Porque ela vai começar a crescer Certo Daqui pra frente Se eu deixar pra fazer isso Só no ano que vem Então eu vou tá Perdendo muito tempo Vou colocar as raízes na água Tá Pra não secar Meu borrifador estragou Não consegui comprar outro Vou plantar ela em pé E a gente vai trabalhar Na ramificação Mais na parte aérea Vamos começar agora A partir do topo dela E quando for Daqui a uns meses Que saem os novos brotos Os novos brotos Né A gente tá falando muito errado hoje Tá? Vocês me desculpem Então depois que saem os novos brotos O que a gente vai fazer? A gente vai começar A trabalhar A Vamos aramar ela Vamos Intencionar Alguns lugares Pra gente ter um Resultado melhor Ó novamente O Marame Beleza Então tá vendo aqui ó Ela foi plantada deitada Ó como é que as raízes dela Tão paralelas Tá vendo? Ela foi plantada assim Então a gente vai fazer isso aqui com ela Fazer isso aqui com ela Então ela vai ter uma Ela vai dar um aspecto Melhor pra gente Pra isso eu vou ter que Filar mais um pouco de substrato A planta quando ela tá deitada No caso do limão Da laranja São A jabuticaba São espécies que São nativa da nossa região aqui Né? Do Brasil Então são espécies que Elas são plantadas na vertical Não só na horizontal Então ela toma Se você fizer isso No bonsai Ela vai pegar Mais sol de um lado Do que do outro E você vai Sacrificar muita planta Então vamos Gente é um desafio É um desafio Vendo as suas raízes aqui Ó Vai ficar muito alta Então é preciso Tem que amarrar um outro arame Depois Pra poder descer com elas Porque as raízes Cresceu Da maneira errada Cresceu da forma Que elas foram Estimuladas Vou colocar o estado aqui embaixo E apoiar elas Vou precisar amarrar elas aqui De duas formas Aqui na frente Pronto Não é não As plantelas na vertical Tá? Aqui é como Ela tem que ser Então eu vou estimular Automaticamente Plantando ela assim Eu vou estimular Na verdade Raízes Até Atrás da planta Que vai ser Muito legal Pra gente Futuramente O nosso nebado Gente Eu costumo dizer Se você já conhece A sua planta Faça a poda Antes do transplante Pra justamente Pra não ter que ficar Mexendo na planta Só que a planta Não era minha Eu não conhecia ela Então se eu tivesse feito Uma poda Antes do transplante Eu tinha Vai ficar melhor assim Então A poda que eu teria feito Antes Ia me atrapalhar Deve que você entender Mais ou menos Então se a planta for sua Faça a poda Antes Trabalho tudo antes A gente vai fazer o transplante Vamos lá Vamos lá A gente vai trabalhar com ela Agora na vertical Então Nós temos aqui A gente pode usar Esse galho aqui Tá vendo A gente pode usar Esse galho aqui Vamos usar ele Eu vou tirar Esses Esses brotos Mais embaixo Aqui Vou deixar ele crescer Aqui Pra cima E aqui Vamos começar Uma bifurcação Aqui Você pode ver Que ela Ela bifurca Aqui Tá vendo Ela cresce Bifurca Aqui Aquela bifurca Aqui Tá uma bifurcação Muito Muito alta Então Vamos Analisar O que a gente Já faz Aqui Nessa planta No início Vamos tirar Esses galhos Mais baixos Aqui Não vai ser Interessante Pra gente Esse aqui Vai sair Então Galho Muito Sem graça Muito Muito reto Não tem Não tem Bifurcação Tudo Que cresce Tá dentro A gente Vai tirar Esses Brotinhos Aqui Não interessa Vai roubar Energia Da planta Vamos aos poucos Consertar Isso daqui Mal Consertar Isso daqui A gente tem Aqui A gente tem aqui Um galho Esse galho Tá vendo Esse galho Ele tem Quatro Brotações Na ponta Dele No ápice Dele Esse galho Tem quatro Brotações Então A gente Vai eliminar Duas Vamos Ficar Só com Duas Então Vou eliminar As duas De cima Vou ficar Com as duas Mais baixas Porque Não é necessário Um galho Com quatro Bifurcações Então Vamos Tirar Duas Vamos Deixar Duas Botou Aqui A gente Já está Iniciando A bifurcação Vamos Pagar Isso daqui Esse galho Aqui Ele está Vindo para baixo Tá vendo Então Para mim Não é interessante Esse galho Para baixo Vou tirar Ele Vou eliminar Ele Porque Aqui Ela vai crescer Para os lados Para cima Sempre Para cima A não ser Que você Queira fazer Algo Para baixo Vai sair Não interessa Para a gente Eu vou melhorar Aqui Essa Poda Aqui Não foi Feita Com Alicate Concoro Então Vai 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 Atrapalando A cicatização Então Aqui Eu Melhori um pouco Depois Eu vou passar Uma pastinha Cicatizante Esse galho Aqui Eu vou tirar Ele Porque Ele está Nascendo Para dentro Então No caso Não é interessante A gente quer Dos lados Para cima Eu vou Eliminar Ele Não pode Exigir Muito Da planta Porque Ela A gente vai perder Muito tempo A gente quer ver Um resultado Só que Algumas coisas Não tem como Deixar A gente vai Ter que Consertar Mais um galho Aqui para dentro Mais um galho Aqui para dentro Esse galho Aqui Está vendo Não é interessante Vamos tirar Ele também Tirar Ele Esse outro Vai sair Daqui A hora Que ela Se recuperar A gente vai pegar Esse galho Aqui Esse galho Está vendo Você pode ver Que aqui Ela está mais vazia Essa parte Então a gente vai pegar Esse galho Depois Vamos aramar Ele para cá Para a gente Poder ter Volume Aqui Entendeu Então Esse galho Aqui Ele vai ficar Ele não vai sair Eu vou só tirar O ápice Dele Aqui Que tem Uma bifurcação Legal Aqui Olha aqui Para você ver Aqui Está vendo Aqui Saber Um para a direita Um para a esquerda E um no meio Do meio Eu corto Tá Vocês lembram ainda A bifurcação Eu corto Do meio Do meio Eu corto Ela é bifurcação Estes brotos Estes brotos Que estão crescendo Aqui Gente Eu vou deixar Todos eles Porque Se eu tiver A brotação Boa aqui Eu posso Voltar Retroceder A bifurcação E sempre Está compactando Ela bem mais Para baixo Porque A minha Ideia É que ela Comece a bifurcar Embaixo Para ficar Uma copa Bonita Em cima Como eu não tenho Isso agora Eu vou trabalhar Com o que eu tenho Daqui a alguns meses Que for me surgir A brotação nova Embaixo Que elas forem Crescendo Então eu vou Retroceder na poda E ganhando Cada vez mais Conicidade E forcação Com esse galho Que não me interessa Vou tirar Esse galho Aqui Ele está seco Esses galhos Também aqui Não me interessa Essa brotação Aqui Não sei se eu Diminuo ela aqui Eu acho que Vou diminuir Essa brotação Aqui Mas na verdade Como esse galho Vai vir para fora Então Esse galho Aqui Gente Olha Está vendo Eu vou Eu vou eliminar ele Porque Ele não está legal Como é uma planta Que é nativa Nossa aqui Então o limão Você vê ele sempre Para cima Você não vê galhos Muito Para o chão Para a lateral Então A gente vai manter O árvore De acordo Com o que é Da natureza dela Então Como eu vou mandar Esse galho Aqui Também nesse galho Eu não vou jogar Ele para cá Ele está bifurcando Junto com isso Então eu vou Eliminar ele Porque vai ficar Mais bonito Entendeu Deixa eu ver aqui Para você ver Aqui Ele está surgindo Aqui Depois ele vai fazer Isso aqui Deixa eu mostrar Aqui Ele vem aqui Ele vem aqui Aqui ele vem para cá E aqui ele sobe Então eu vou fazer Isso com ele Então eu vou eliminar Aqui Vai ficar mais bonito Então eu já vou cortar Ele Porque esse galho Aqui não tem nada A ver também Então eu vou tirar ele Vou tirar ele De acordo com o que a gente for avançando Eu vou falando cada vez menos E os vídeos vão rendendo mais Porque eu vou passando conhecimento para vocês E vocês vão absorvendo Então de acordo com o que a gente vai fazendo mais vídeos Eu falo menos Porque você mais ou menos já sabe o que eu vou fazer E a gente vai fazendo vídeo cada vez mais curto Os vídeos tem ficado muito longos Mas é porque São vídeo aulas Não tem como eu Fazer um procedimento aqui E não explicar para você O que está sendo feito Não adianta Você não vai aprender Vai acontecer Vai acontecer o que Daqui a 15 anos Você vai ter uma planta Que não tem conexidade Não tem bifurcação Aí você vai desanimar Ah não vou fazer bonsai não Que demora muito E na verdade Isso não é verdade Você tem que aplicar A técnica correta Da maneira certa Não tem o que ser Gente A planta É um mistério Você vai fazer tudo correto na planta Na maneira correta No tempo certo E ela vai morrer Ela não vai para frente Ou pode acontecer De você fazer tudo da maneira errada No tempo errado E ela vai sobreviver Um exemplo Eu tenho um buchinho Foi a planta de quando eu comecei Eu comecei com um buchinho Com uma caliandra E esse buchinho Eu iniciei tudo errado nele Estava iniciando No começo lá E aplicando um monte de técnica errada E achando que estava legal Que era isso E depois eu fui aprendendo Aprendendo Aí eu aprendi Sobre a ramificação Sobre a conicidade E eu fiz uma desfoda No meu buchinho Fiz uma desfoda E ainda fiz uma poda drástica E não pode Ele morre E ele não morreu Ele sobreviveu Você acredita? Eu fiz uma desfoda No meu buchinho Fiz uma poda drástica E ele não morreu Está aí Tem plantas que ele A própria espécie dele Se você fizer isso nela Ela não aceita Só que ele sobreviveu Então assim É um mistério Você vai fazer tudo o correto Da maneira certa Essa planta não vai viver Ou você vai fazer tudo errado Da maneira errada E ela vai sobreviver Então gente Vocês estão vendo aqui Eu vou agora Eu vou compactar ela Eu vou fazer uma poda Porque eu diminui as raízes Então tem pouca raiz Para muita folha Então eu vou fazer uma poda Para diminuir Para compactar ela Só que essa poda Não é de qualquer jeito Eu tenho que fazer as podas Lá na bifurcação Entendeu? Para me enganhar Se aqui tiver 10 galhos Vai ter 20 Daqui uns meses Porque a bifurcação Multiplica Então essa massa folhada Que está aqui Ela vai multiplicar Daqui uns meses Então eu tenho que fazer a poda Pensando nisso Em multiplicar Em ramificar Então vamos lá Vou parar de falar E vou podar aqui Tá? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O ideal mesmo, o que seria o ideal? Se essa planta fosse minha, o que eu faria nela? Eliminaria esse galho, eliminaria esse galho. Esse galho aqui, tá vendo? Eliminaria ele, eliminaria esse. Minha planta ia iniciar aqui, ó. Olha que legal. Ela começa aqui, ela vai ter uma conicidade já. E aqui ela vai começar a bifurcar, tá vendo? Isso que é interessante, ó. Que bonsai. Aqui ela já começa a bifurcar. Então, se fosse fazer da maneira correta, tinha que eliminar esse galho. Eliminar esse galho. A gente iria fazer uma poda aqui, pra começar a ramificação bem embaixo. Porque ela não foi feito esse trabalho antes, né? Então eu faria isso. Só que vai levar mais, muito tempo pra poder ter um material legal. Então vamos deixar assim, tá bom? Aí vamos trabalhar agora a ramificação. Tudo que eu fiz aqui agora, vai multiplicar a copa dela. Vamos deixar ela bem, bem denso depois. E a gente vai trabalhando nela aí. Vou passar a pasta cicatrizante agora. Gente, essa pasta aqui eu vi no canal do Mestre Bonsai, Pedro Pereira. Se ele estiver vendo esse vídeo aí, eu quero mandar um abraço pra ele. Essa pasta que ele desenvolveu, fez, foi ele que desenvolveu. Ele já trabalhava com isso antes, mas ele ensinou pra gente numa live. Essa pasta é ótima, ela é excelente, excelente, excelente. Só não vou ensinar pra você ainda fazer ela, porque é muito complicado. Então eu sugiro que você compre um site de materiais pra bonsai. Ou que você faça, né? No YouTube lá ensina a fazer. Eu sempre fiz dela. Nunca perdi planta por causa da pasta que eles ensinam lá. Porque tem uns materiais que são meio agressivos, né? Mas sempre usei ela e sempre deu certo. Só que essa daqui, ela é muito boa, gente. Ela é muito boa. E futuramente eu vou ensinar pra vocês como é que faz ela. Então toda podinha que eu faço, independente do tamanho, eu passo a pasta. Porque eu não quero correr o risco de perder galho. De galho secar. De começar um apodrecimento num galho. Cada galho que tem mim é importante. É importante que ele sobreviva, que ele não morre. Então eu preciso ter esse cuidado. E tem duas diferenças entre a pasta cicatrizante e a pasta selante. Porque a pasta selante, ela vai só selar aquela região que você fez a poda. Pra não sofrer depois um apodrecimento. Então você passa essa pasta pra poder inibir. O apodrecimento. Tem gente que passa cera de abelha. Eu já ouvi falar que é muito bom. Tem gente que passa tinta. Eu não passo tinta, não tenho coragem. A tinta é muito mais agressiva pra mim do que uma pasta que eles ensinam no YouTube. Que é com graxa de sapato, um monte de coisa. Prefiro fazer a pasta que eu prefiro fazer do YouTube do que passar uma tinta nessa cicatriz. Então a pasta selante, ela vai só selar aquela cicatriz. Ela vai evitar que apodreça. Agora a pasta cicatrizante, ela vai ajudar, lógico, de uma maneira bem pequena, né? A estimular aí o fechamento dessa cicatriz. Então aqui tem várias podes que foram feitas aqui que não foi colocada a pasta. Então isso também não ajuda no fechamento da cicatriz. A gente vai passar aqui então. E qual que é a ideia da pasta cicatrizante ou da selante? Ela não pode ser muito dura. Porque se ela for muito dura, ela vai atrapalhar os lábios ali da cicatriz. Que eles vão avançando pra dentro. Eles vêm crescendo, vêm avançando. Então tem que ser uma pasta maleável. Que permite que tenha essa elasticidade. Então, e essa pasta, ela é ótima. Ela permite isso. Ela é impermeável. Quando você vai regar, você vê que a água não penetra. Tipo um guarda-chuva, sabe? Nossa, muito interessante. E é feita só com materiais... É... Que não danifica o meio ambiente. E materiais... Eu esqueci a palavra. Mais pra frente eu vou ensinar pra você. Como fazer dela. É porque ela é muito complicadíssima. Então acho que é só isso daí mesmo. Aqui ela vai pra uma sombra. Eu não deixo minhas plantas em meia sombra. Porque dependendo da espécie. Se pegar um pouco de sol, ela vai desidratar. Ela vai morrer. Então deixo 100% na sombra. No máximo uns 15 dias. Aí depois eu vou pra meia sombra. Vem o sol pela manhã. Vem fraquinho. Depois eu vou pro sol pleno. Depois de 30, 40 dias. Vou pro sol pleno. E tá chegando a época de adubar, gente. Vou fazer um vídeo depois. Sobre... Com relação à adubação. Então, gente. Aí tá aí. Tá pronto, né? Tá pronto nessa planta aí. Vou girar ela pra você poder ver. Tá vendo? Ver que... É... Que ela tá mais... Precisando de massa foliar aqui. Tá? A gente vai ganhar mais. A gente tem um foco aqui. Pra pegar a falta de frotação. Vamos ganhar mais massa foliar aqui. Tá vendo? Dá pra você ver que tá com um movimento muito interessante pra cá. Tá vendo? Futuramente, quem sabe? A gente muda de ideia e faz esse trabalho aí. Então... Isso daqui... É o pontapé inicial. É o que pode ser feito numa planta que tava já... Acho que 15 anos que eu falei, né? Naquele vazinho. Acredito que não tava 15 anos naquele vazinho. Ela sofreu alguns transplants. Mas não da maneira correta, né? Mas... É... Depois de tantos anos, né? Ela recebeu o primeiro trabalho, assim... Vamos dizer que vai ser mais correto. Então vamos esperar agora aí. Vamos ver aqui o que vai dar. Então, por enquanto não tem frente. Por enquanto não tem como definir nada disso. Vamos esperar ela crescer mais um pouco, pra gente poder definir essas coisas aí. Reconheço. Reconheço. E novamente, eu repito. Tem vários erros. Nós estamos corrigindo esses erros. Pra ver se ela fica uma planta melhor aqui pra frente. Muito obrigado por você assistir o nosso vídeo. Não se esqueça. Se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. É importante. É... A gente precisa do seu like. Tá bom? Porque o YouTube... É... Precisa reconhecer que meu vídeo é um vídeo... É... Que não tem violência. Que tem conteúdo pra criança. Que pode fazer bonsai também. Com a ajuda de um adulto. Mas... É... Deixa seu like. Tá bom? Compartilhe com alguém. É... Comente alguma coisa. Tem um monte de visualização. Ninguém comenta nada. Não sei se você começou a fazer o seu bonsai. Se você não começou. Se você tem alguma... Algum... Não só nesse vídeo. Mas todos eles. Se você tem algum conhecimento sobre aquela espense. Comenta aí também. Pra poder adicionar conhecimento pra gente. É... Eu disse no início. Eu não sou especialista. Não sou bonsaiista. Eu sou iniciante. Então eu faço isso porque eu gosto. Gosto muito de trabalhar com isso. Diz aqui me traz uma paz. É... Em meio a esse mundo louco que a gente tá vivendo. Esse mundo que cada dia que você... Que passa. Você vê cada coisa que... É... É deprimente, sabe? Só Deus mesmo na nossa vida. Então isso aqui me traz essa paz que eu preciso. Juntamente... Com meu grande mestre. Que é Jesus Cristo. Ele é meu grande mestre. E o maior ensinador de tudo. Principalmente de bonsais. Se você quer saber. Então... Isso me traz uma paz no meu coração. Então eu gosto de fazer isso. Não sou especialista. Tô aprendendo. Tô aqui pra ensinar pra você o pouco que eu sei. E se você sabe um pouco também. Compartilhe com a gente. Deixe nos comentários. Vitor, o Limão ele pede isso, isso, isso. E eu vou fazer novos vídeos ensinando também. Acrescentando o seu comentário. E a gente tá aqui pra aprender. Pra poder passar pras pessoas aquilo que a gente sabe de melhor. Porque... A gente não vai ficar aqui pra sempre. E quando a gente partir... O que você sabe... É... Se você não... Não vai com você. Vai ficar aqui. Seu conhecimento. Então... Compartilhe com as pessoas o que você sabe. Sabe o que você faz de melhor. Compartilhe com as pessoas, sabe? Ensine a pessoa a fazer aquilo que você faz com tanto... Com tanta... Com tanto carinho, sabe? Com tanto profissionalismo. Passe pra frente, sabe? Esse conhecimento. Não guarde pra você, não. Então tá aqui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Por você ter inscrito aí. Se inscrever. Tá bom? Que Deus te abençoe. E tenha uma boa tarde.